Oi amigas, hoje nós vamos aprender a fazer esse xampu bomba de folhas de goiaba 100% natural. Não utilizei xampu para confeccioná-lo e eu gastei R$ 2,00. Gente, é muito bom, muito potente, auxilia no crescimento, combate a queda, fortalece e revigora os fios. Então, amiga, já clique bastante no like, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de compartilhar com as amigas e nas redes sociais e anote aí a receita. Eu estou aqui com 12 folhas de goiadeira e como vocês podem notar, olha, já lavei, que é importante você lavar, amiga, para retirar toda impureza ou até bichinhos que ficam nas folhas. Os benefícios são inúmeros, gente. A folha de goiadeira combate a queda, estimula o crescimento capilar, evita a caspa e a oleosidade, deixa os fios mais macios, dá brilho e protege o cabelo contra os raios UV. E para preparar esse shampoo, eu vou usar o sabonete granado de bebê. O meu é de camomila e esse sabonete, ele é excelente. Muitas mães usam para lavar o cabelinho do bebê, ele é super natural, ele é super saudável para os cabelos. O meu está aqui e eu vou cortar a metade, nós vamos usar a metade. Então, cortei meu sabonete a metade e agora nós vamos ralar. Já ralei o sabonete, olha como ele triplica de volume. Agora eu vou reservar ele para dar prosseguimento a receitinha. Agora eu vou cortar as folhas dentro de uma panela e as folhas já estão todas cortadinhas aí. Eu vou acrescentar meio litro de água e levar para ferver por 10 minutos. A gente está aqui, ferveu. Eu vou tampar e deixar a infusão por 10 minutinhos. Contadinhos no relógio, só 10 minutos. Gente, 10 minutos se passaram. Olha, o chá ainda está bem quente, só que eu vou retirar todas essas folhas aí de goiabeira. Então, eu coei e agora eu vou acrescentar o sabonete granado. Por isso que ele ainda tem que estar quente, que é para ele dissolver o nosso sabonete, transformando ele num shampoo. É só misturar bem. E olha, o sabonete já dissolveu praticamente todo. Agora eu vou deixar ele esfriar completamente, de vez em quando, dando uma mexidinha. Daqui a pouco eu volto para a gente encerrar a receitinha. Olha, a gente já esfriou completamente e a cor dele mudou, tá? Deu uma escurecida e deu uma engrossada também. Agora eu vou passar ele para uma embalagem e eu já esterilizei a embalagem. É importante que a embalagem esteja esterilizada, que é para não estragar o shampoo. Aqui está o nosso shampoo bomba de folhas de goiaba. Olha, ele está prontinho para usar, tá? Não precisa guardar, é só utilizar ele normalmente para lavar seus cabelos. Olha, vou fazer um teste aqui para vocês verem. Guarda bastante espuma, tá vendo? E o cheirinho, gente, é maravilhoso. Não fica com nenhum cheiro de folha de goiaba, tá? Fica com o cheirinho do sabonete e é uma delícia. Então, faça aí você também, amiga, porque é maravilhoso. Se o cabelo estiver caindo, se estiver com falta de crescimento, ele vai passar a crescer. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse shampoo. E ele é super natural. Gastei muito pouco. Gastei dois reais no sabonete e as folhas de goiaba, eu não tenho goiabeira. Então, um conhecido meu trouxe da fazenda. Mas se você tiver goiabeira em casa, amiga, você está feita. Pode até vender esse shampoo. Observação. Se você for reproduzir a receitinha aqui do canal, não esqueça de deixar os créditos. Porque essa dica é inédita aqui no YouTube. Eu estava pesquisando bastante uma maneira de fazer o shampoo das folhas de goiabeira. E eu fiz o teste, deu super certo. Por isso que eu vim compartilhar com vocês. Então, amiga, deixa uma nota aí para esse shampoo bomba de folha de goiabeira de 1 a 10. Olha, já tem 5 dias que eu preparei meu shampoo bomba de folha de goiabeira. E já usei duas vezes. Sendo que aqui eu vou mostrar para vocês que ele dá uma boa engrossada. Ele fica com uma textura meio gelatinosa. E um outro benefício também, que você pode usar, eu experimentei e é muito bom também, para lavar o rosto. Porque, principalmente, rosto que tem oleosidade e peles acneicas, com espinhas e cravos. Deixe bastante like, se inscreva no canal, ative as notificações e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.